Sem Jesus Eu tenho tudo Com Jesus tenho guarida Sou nada sem Jesus Sou nada neste mundo Mas com Jesus a meu lado Eu tenho amor profundo Sou nada neste mundo Neste mundo de ilusão Pra entender a mensagem Tem que ter revelação Quem tem Jesus tem perdão O perdão vem do Senhor Perdoai os inimigos É um dom do Salvador Sem Jesus eu não sou nada Sem Jesus não tenho vida Com Jesus eu tenho tudo Com Jesus tenho guarida Sou nada sem Jesus Sou nada neste mundo Mas com Jesus a meu lado Eu tenho amor profundo Sou nada neste mundo Neste mundo de ilusão Pra entender a mensagem Tem que ter revelação Quem tem Jesus tem perdão O perdão vem do Senhor Perdoai os inimigos É um dom do Salvador Amor do Senhor Amor do Senhor Amor do Senhor O que é o que é o que é?